Olha só quem tá chegando! Subidão do rolê! E aí, minha galerada! Só de boa? Só de ótimo! Como é que tá as filmazinhas? Ainda é melhor agora que você tá aqui. Pô, também acho, hein? Bem, bem demais. Agora dá um rolêzinho aqui com o pessoal. E eles já tão arrepiando? Já, só mandar pra boa. Olha lá! Safado, acabou de dar uma aí. Acabei de perder. Dá nada. E aí, Dede, como é que você tá, velho? Boa demais! Olha quem chegou! E aí, bichão velho, comprei um tristão de pacote de bike. Saudade de você. Eu tenho muito. Também, que vitória. Tá bonito. Tá muito bonito. Sério, eu sou você. E aí, bichão velho. Vamos lá. 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 E aí, meu povo, esse foi o rolêzinho de hoje. Viemos aqui na pracinha do Conique, nos banquinhos de madeira, que corre uma delícia, né? A galera aí deu umas manobras boas, acho que conseguiu render bastante coisa aí pra videoparty, conseguiu fazer uma linhazinha aí do Ariano, linhazinha aí do Gabriel, foi um rolê bem da hora. Mas, velho, eu vou falar pra vocês, tô acabado ainda da sessão de domingo, mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.